Se você cair, Ele te levanta, e se você chorar, Ele te consola. Quando oprimido, Ele te liberta. Ele é o Deus de ontem e de agora. Declara que você é um vencedor. Esta é a vitória que Deus te mandou. Salte para cima, atravesse o abismo, sai deste calabouço. Você é um vencedor. Ele é o Leandro, a tribo de Judá. Já entrou na guerra para guerrear. Você é livre até para voar. Não volte para o lugar de onde o Senhor Jesus te tirou. Glória a Deus, meu Pai. Que música linda. Eu gosto muito desta letra, desta música. Que é muito forte. Mas realmente, só a palavra de Deus é que tem este poder. De nos manter de pé. Vou ler aqui um versículozinho de Jó. Bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus propósitos pode ser impedido. Senhor Jesus, te consagro minha vida, dos meus e todos que estão inscritos neste canal. E de todos aqueles, meu Deus, que visualizam estes vídeos. Te consagro este dia, meu Deus. Em teu nome, Jesus, eu declaro que este dia será lindo e abençoado. Porque o Senhor está dentro de mim, através do teu Espírito Santo. Exijo que nenhum mal sucederá contra a minha vida, nem contra a vida da minha família, meu Deus. Nem dos meus enteados, nem do meu esposo, nem daqueles que visualizam estes vídeos. E que veem, meu Deus, aqui neste canal, meu Pai, que estão aqui inscritos. Os meus amigos, meu Deus, também. Ó Pai, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, planos que vêm do Senhor, Pai. Não daquilo que vem da nossa carne, mas aquilo que vem do Senhor. Seja consagrado, abençoado e santificado neste dia. Abençoa o meu casamento, abençoa toda a minha vida, meu Deus. E declaro, meu Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, que nenhum mal nos sucederá. Que nenhuma arma forjada contra a nossa vida no dia de hoje não terá efeito jamais. Quero deixar aqui, como sempre, sempre que Deus toca. Às vezes eu faço só uma oração, às vezes é só a leitura da palavra. Mas às vezes Deus toca algum testemunho que eu me lembre. E então, quero finalizar esses sete dias desse propósito de mudança de visão. E declarar que Deus mudou verdadeiramente a minha visão, o meu interior. No dia que eu comecei esse propósito, o meu coração estava a passar por uma situação na qual eu estava, assim, sentindo meu coração um pouco endurecido, vamos dizer assim. Porque, às vezes, a pessoa passa por uma situação em que a gente quer ver a solução. Você passa um dia, dois, um ano, dois anos, três anos, quatro anos. E chega um momento que você fala assim, não. Ou é ou não é, ou Deus muda, ou Deus não muda. Não pela nossa arrogância, mas porque às vezes temos que tomar algumas decisões que nos custa. Mas tem que ser tomado, tem que ser tomado. Não adianta protelar, né? Então, neste quando eu comecei, eu pedi para Deus mudar a minha visão. Porque só através de uma mudança de visão, eu poderia ver aquela situação mudada. Porque eu sabia que pela minha capacidade humana, eu jamais conseguiria. Jamais conseguiria ter a certeza convicta e absoluta vinda do Senhor. E então, eu estava orando esses dias e já neste final de semana, eu vi um testemunho muito lindo. Muito lindo, que quebrou meu coração. Quebrou completamente. Eu fiquei assim, como se diz, desarmada. E então, o testemunho de uma mãe, né? E qual é a mãe que não se quebranta diante do testemunho de uma outra mãe? E aquela mãe contava que o seu filho passou por uma enfermidade muito difícil. Uma enfermidade essa, a qual ela batalhou, usou a fé dela, tudo o que ela sabia, tudo o que ela podia. Mas o seu filho também estava com o coraçãozinho endurecido. Mas ela foi lutando, lutando, porque é normal. Às vezes a gente passa por uma situação em que o nosso coração se revolta, né? Às vezes, diante de alguma... Quem é que nunca ficou revoltado, né? E aquele rapaz, aquele jovem, estava o coração mesmo endurecido. E a mãe foi lutando e batalhando. E finalmente, ele se entregou a Cristo e pela força, pela fé dela, ela viu o seu filho salvo. Mas, infelizmente, ele não veio a ser curado, né? Como ela desejava. Mas a força que Deus deu pra ela depois daquilo foi sobrenatural. E realmente, eu fiquei pensando, falei, meu Deus. Eu tenho um filho lindo, eu tenho um marido, eu tenho uma casa, eu tenho uma família, eu tenho amigos, eu tenho principalmente o Senhor. E meu coração se quebrantou. E eu pensei e falei, não, meu Deus. Eu tenho que deixar o Senhor fazer, né? Do seu jeito. Aquilo que eu sabia, aquilo que eu podia, eu fiz. Eu pressionei, eu insisti, eu falei, eu briguei. Eu fiz tudo que eu podia humanamente falando pra tentar mudar aquela situação. Orei, joeco, amei. Mas, realmente, eu entendi, né? É como a música diz aqui, né? Você é livre até pra voar. Mas é através do Espírito Santo. Porque se não for Ele, né? Se não for o Espírito Santo, que é o Espírito do Deus vivo, que é o Espírito do próprio Senhor Jesus Cristo, né? Que o Espírito Santo é o substituto do nosso Senhor Jesus. Ele diz, eu vou para o Pai, mas enviarei o Consolador, o meu Espírito, né? O Espírito que da parte do Pai enviarei. O Senhor Jesus não está mais aqui nessa terra físico. Mas o Espírito dEle está aqui agora, hoje. E Ele faz essa obra. Só Ele fez essa obra no coração dessa mãe. Só Ele fez essa obra no meu coração esse fim de semana. Porque, às vezes, uma palavra, né? Uma palavra, um testemunho, uma ajuda, uma orientação. Então, a gente, o Espírito Santo vai e completa dentro do nosso coração. E o restante é com Ele. É um dia após o outro. Mas nunca querer viver o dia de amanhã hoje. E nem, tampouco, lamentar pelo dia que passou. Eu não sei o que você está passando no dia de hoje. Mas uma coisa eu te garanto. Se você deixar para trás o que ficou na cruz. E se você colocar os olhos em Jesus hoje. E permitir que Ele trabalhe através do Espírito Santo de Deus. Com toda certeza. Algo Ele vai fazer. Algo Ele já fez na realidade. Obrigada, meu Deus. Te consagro, Senhor, a minha vida. E da vida do meu esposo. Te consagro, Senhor, tudo aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, meu Pai. Te consagro os nossos filhos, Senhor. Tudo que se relaciona com a nossa vida. Te entregamos hoje. Na única e exclusiva confiança, Pai. De que é o Senhor que vai à nossa frente. Porque de nós mesmos, nada podemos fazer, meu Deus. Se o Senhor não intervisse. Se o Senhor não fizesse a Tua obra, meu Deus. Nós não poderíamos, Pai. Porque Pedro só podia andar sobre uma coisa. Sobre a palavra do Senhor. Se o Senhor não dissesse, vem. Jamais ele poderia. Porque se ele desse um passo, ele ia parar no fundo do mar.